Fala galera Youtube, ele é Santos Farias e Fora Próxima Online Galera, chegou aqui para mim essa batedeira mundial prática 400W, potência 400W, tigela com grande capacidade de 3,6 litros 3 velocidades, turbo Ela faz bolos Tem um botão injetor Ideal para controle de acordo com as necessidades do tipo de massas de preparo 1 ano de garantia Vamos abrir ela aqui para a gente ver O primeiro inbox que estou fazendo Para bater nele O manual que tem aqui 1 ano de garantia O manual das funções Vários modelos aqui Tudo aqui explicando direitinho Tem mais Tem mais A tigela Com as Batedeiras Vamos ter mais Tem mais A parte aqui do Do corpo dela Material resistente Aqui 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 Vamos pegar o motorzinho dela Que é o mais importante Que é o mais importante Olha lá O motor desenho dela Bonito e bonito Aqui Aqui O sistema de 3 velocidades O turbo Injetor aqui Que faz as paletas aqui sair Olha Olha Que é bonito Para acender a tela aqui Olha É fácil de colocar aqui Aperta ela aqui Olha Aperta ela aqui Vai Está engatada Vamos ligar ela aqui Vamos ligar ela aqui Muito boa A gente tem um inbox aqui E Limpando de garantia Recomendo E Para o seu dia a dia Para fazer bolos Coisas De casa Vale a pena Valeu São as farias Não esquece de dar o like E ative o sininho Nas notificações E Que vem coisas muito boas aí Para Do forma próxima lá E Valeu